Jornal Agora é sério, corre com nós, ou corre de nós. Estamos aqui com o professor Marcelo, da Escola Oredo, Rodrigo Zacruz, mais conhecido como Jiquitibão. Professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Luto, tudo bem? Tranquilo. O senhor é professor de qual área? De História. Professor, hoje os alunos do Jiquitibão estão visitando a Câmara Municipal de Jiquitibão. Qual o motivo e qual é sério? Então, a gente trabalhando com os primeiros anos, estamos trabalhando a questão de cidadania, então, na verdade, é uma abordagem interdisciplinar, que é prevista pelo currículo do Estado, e a ideia é que eles conheçam a importância de ser cidadão, de participar da cidadania, da política também da cidade, saber como funciona o legislativo, o executivo da cidade, e a importância também deles, enquanto cidadãos, participarem dessa vida política e conhecerem a vida política do município. Afinal de contas, aqui estão os nossos representantes, os vereadores, aqui eles têm a permissão de lutar pelo município, pensar no município melhor, e é importante que eles entendam isso, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que vivem na cidade, entender a importância deles de cobrar também, de saber cobrar, de saber exigir, também de saber reconhecer, mas principalmente de participar da vida política. A maioria deles nunca tinham entrado aqui na Casa de Leis, né, professor? Sim, a maioria não conhece a Câmara, a maioria nunca participou de sessão da Câmara, esse projeto também visa que os alunos venham, através de convite, participar de uma sessão da Câmara, a nossa escola também já fez visitas na prefeitura, já fez visita na aldeia do artesanato, em vários locais, como também ali em cima, centro cultural, prefeitura, enfim, vários pontos da nossa cidade, para eles se conhecerem, saberem a importância e valorizar a nossa cultura local, valorizar a nossa política local, e o nosso município também. Tranquilo, professor, muito obrigado pelas informações, e agradeço por isso. Um bom dia. Analisar o quê? Analisar se está na legalidade, se está escrito certo o projeto, se não tem erro, né? Então esse é a primeira. Dependendo da comissão, como nós estamos falando também do recurso, que nesse caso, o gasto, o asfaltamento da Rua do Caio, por exemplo, então vai para a comissão.